Kimi Brown, essa é a batalha. Mantenha o passo, alguém me vê, me acertece, não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe, onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor, ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor, ainda encontro a fórmula do amor. Eu tenho a pose exata pra me fotografar, aprendi nos filmes pra onde usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer, tenho tudo ensaiado pra te conquistar. Eu tenho um bom papo e sei até dançar, não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão, as coisas são as forças da televisão? Eu jogo, choro, alguém me vê, nada acontece, não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe, onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor, ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor, ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor, ainda encontro a fórmula do amor. A fórmula a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor.